Temos de jogar, 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 só com as mãos acendo a luz, temos de ganhar, 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 até mais energia, entra no jogo. Este é o meu turnível, vamos lá, a batalha é tua, já está, és um troço, tens a vitória. A vitória. Temos de jogar, 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 só com as mãos acendo a luz, temos de ganhar, 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 até mais energia, entra no jogo, temos de jogar, 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 ganha as mãos, olha o jogo, temos de ganhar, 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 vitória, vitória. E aí E aí E aí E aí E aí E aí